A intenção é oferecer atendimentos de saúde onde a comunidade está. A Prefeitura de Cariri do Tocantins tem levado toda a estrutura de saúde às comunidades rurais do município. Esta é a terceira etapa que estamos realizando de atendimento na zona rural, onde estamos atendendo as comunidades de Gameleira e Serrinha, fornecendo todos os atendimentos médicos, ginecológicos, odontológicos, exames de citologia, testes rápidos de Covid, vacinação de Covid e os atendimentos e informações da vigilância em saúde. A Secretaria também fornece medicamentos gratuitos pela Farmácia Básica Municipal. Nesta sexta-feira, dia 25, tem o encerramento do Março Lilás, com o Dia D de Atendimentos no Posto de Saúde Manuel Pedro Pires Filho. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.